Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu Célio Moreira, irmão do locutor, jornalista Cid Moreira, aos 89 anos no Rio. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias, começando. Oi gente, o locutor Célio Moreira morreu aos 89 anos, nessa última quinta-feira 2, num hospital em Petrópolis, região serrana do Rio. Célio era irmão do ex-apresentador do jornal nacional Cid Moreira. Ele lutava contra um câncer no intestino. Cid Moreira publicou uma mensagem de despedida para o irmão na manhã da sexta-feira 3, nas redes sociais. Perdi uma parte de mim. Meu irmão foi meu melhor amigo, parceiro de bons momentos. Célio cumpriu seu papel aqui na terra. Foi um grande homem, profissional talentoso, brilho em importantes canais de comunicação. Vá com Deus, meu irmão. Um dia, nós nos encontraremos novamente. Meus sentimentos, a minha cunhada, Moreira Lurdinha. Luto. Cid Moreira publicou nas redes sociais e muita gente comentou. Célio deu voz à Zebrinha do Fantástico, entre outros trabalhos. Também foi o Sombra, no jornal Vanguarda, em 1966. Era o locutor misterioso que aparecia na silhueta e estava em informações confidenciais em primeira mão. De acordo com a assessoria da família, devido à Covid-19, a cerimônia e o enterro foi restrito à família. Nos últimos dias, Célio participou com o Cid de alguns vídeos onde ele defendia o Cid que estava sendo acusado pelos filhos de não dar amor. Curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.